As coisas estão ficando cada vez mais difíceis aqui nessa pizzaria Não só nessa pizzaria como em qualquer outra pizzaria que tem animatronics Eu não acredito que os Jax animatronics estão fazendo todo esse mal Mas, se depender de mim, esse mal não vai ficar pra sempre Eu vou deter os Jax animatronics, não importa o que eu faça, eu vou acabar com eles Eles estão fazendo muito mal para todos os outros animatronics Não só dessa pizzaria como de outras pizzarias de animatronics também Ai, é minha obrigação como vigia acabar com esses Jax animatronics Mas é hoje, hoje eu vou planejar a volta Hoje eu vou planejar como que eu, o Golden Freddy e o Red Bear podemos resgatar As cinco babies ou os animatronics da pizzaria da Candy Ai, ela pode estar preocupada, ou seja, muito preocupada As coisas estão ficando cada vez mais feias Eu não quero nem ver o que meu chefinho pode falar a respeito da Six Baby Já que ela deve ter sumido do parque de animatronics Mas isso não importa, eu tenho que pensar em alguma desculpa se meu chefe perguntar a Six Baby Se bem que não é culpa minha, né? Se ela sumiu... É um pouco de culpa minha, mas... É... Se for assim, ao meu ver, assim, se meu chefe está sabendo Eu não estou cuidando do parque de animatronics Então se é um novato é culpa dele e eu acho que o novato vai ser demitido Tranquilo, tranquilo, né? Agora só precisamos ver o que nós podemos fazer com a Six Baby É, mas tá bom Para de pensar nisso, eu preciso distrair com o meu chefe agora Ai... Cheeeef... Peguei... Ai... 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 Chefe... Ai... Calma, 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 calma Não, não, desculpa, desculpa, desculpa Oi, ah... Oi, Vigia Nossa, que susto Chefe Por que você me deu um susto? Eu não queria te dar um susto Eu queria pegar... Não você, outra pessoa Não, eu, outra pessoa Que outra pessoa ia vir aqui para a pizzaria, não sei eu, chefe? O ladrão Ladrão, ladrão Ladrão de quê? O ladrão de animatronches que tá levantando todo mundo Que? Como assim? Tem um ladrão de animatronches por aqui? Por aqui, por aqui, não Mas pela região, tem Pela região? Mas por que teria essa de ladrão de animatronches? Por que teria ladrão de animatronches? Porque roubaram minha Six Baby Ah... Sério, chefe? Eu não acredito nisso É, eu também não tava acreditando Quando cheguei lá, a Six Baby não tava mais lá Eu pensei que tinha sido culpa do novato Mas, aparentemente, esse cara daí é bom Porque não foi só o meu animatronico que foi roubado também Teve outros animatronches roubados Que? Outros animatronches do parque também? Aquele novato? Se eu fosse você, você ia mentir a ele? Não, não, não Não, animatronches do parque não Animatronches de outras pizzarias Quê? Enquanto isso, eu aposto que foi aquele carro desgovernado que eu falei do outro dia, lembra? Ah, o que você falou ontem Ah, entendi Ah, é, deve ter sido aquele carro mesmo, chefe Eu não tropei com ele na hora que eu tava vindo Ah, ainda bem pra você Se eu soubesse que ele era um ladrão de animatroniques Eu teria mandado o motorista do ônibus jogar pra cima dele e bater logo Pra ele não roubar meus animatroniques Calma, chefe, calma, calma Não pode ficar revolto Calma, você tá com quanto custou animatronique? Não sou só eu que tô revoltado, não Todos os chefes de pizzaria estão fazendo isso Estão todo mundo revoltado Calma, chefe, calma, calma Nós vamos tentar recuperar os animatroniques não só da nossa pizzaria Mas como de todas as outras pizzarias Porque eu sou o melhor vigia do mundo E eu vou proteger essa pizzaria com a minha vida, chefe Pode contar comigo Ah, eu vou pensar que você cuide muito bem dessa pizzaria O Konoro ainda não sabe de que a Circus Baby foi roubada Ele tá sabendo que tá rolando algumas coisas de assalto perto de pizzaria Mas ele não sabe que é ladrão de animatronique E mais ou menos sabe que o animatronique baby foi roubado Se ele souber disso, eu posso acabar ganhando menos dinheiro E ganhando menos dinheiro Eu posso ter que fechar um dos estabelecimentos Eu não quero ter que fechar um dos dois Calma, 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 calma Calma, relaxa, tá bom Se você me dá um aumento, eu consigo proteger essa pizzaria Para de falar de abertão Ai, 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 você tá maluco Eu tô assustando Eu perdi uma animatronique muito cara O Konoro pode irritar no meu pé Se ele sou um pedacinho, isso vai dar ruim E você vai trabalhar com um novato Sem hora em pena Eu vou ter que fechar um dos estabelecimentos E os dois vão ter que trabalhar juntos Não, chefe, tudo menos novato, tudo menos novato Então não me peça aumento Tosta pro Konoro Nunca sabei dessa coisa do assalto dos animatroniques E muito menos de que a 5B foi levada Ai, tudo bem, chefinho Pode deixar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu não vou pedir mais a mão Ah, ótimo Menos doador de cabeça pra mim Tá, calma, chefinho Calma, quer um chazinho Vamos tentar relaxar Vamos ver Vamos ver o desenho novo Foram os primeiros inaugurados do segundo andar Tem agora o segundo andar Eu tinha esquecido Nossa senhora Olha, já tá completo, tudo completo Agora, deixa eu ver o segundo andar É, eu instalei os negocinhos de vidro E aumentei um pouco o espaço Que tava meio, meio pequeno Tudo mais Ah, deixa eu ver os desenhos de hoje Desenho de hoje é do Nightmare Foxy Parece que ele fez Olha, ele fez você no meio Fez o Foxy bonzinho O Phantom Fred É o Pigpet aqui atrás também É, da outra pizzaria lá que eu comprei Saudade dele Não faço a menor ideia de onde ele tá Ele não tá no depósito não? Não sei Já faz um tempo que eu não olho o depósito Ah, tá Ele tá lá ainda Entendi Agora vamos ver o desenho O melhor desenho do mundo, né O desenho meu Dixie que fez Uau, olha O melhor dos melhores Speed Aqui tem eu de vigia Ali tem eu acho que um Red Bear E aqui Aqui tem você Com uma cara de... É por isso que é o melhor desenho de todos Tem eu ali no cantinho, ó O que? Mas, mas Bonito, saliente Forrado Não, é bonito Porque tem eu aqui Logo eu aqui, ó Com um moletãozinho Bonito Nada a ver Tudo a ver Ai, mas eu, ó Chefinho Eu não vejo a hora desse mural encher de novo Daquele mural encher de novo E aí a entrada vai ficar magnífica, chefe Vai ficar linda de bonita É, você tem razão Vai ficar realmente magnífica Pelo menos uma coisa feliz, né Porque Tô com tanto problema, vigia Tô com tanto problema Ai, calma, jefinho Vai tudo acabar bem Me dá um abraço, amigão Me dá um abraço Não, não Sem abraço Sem abraço Você sabe que eu não gosto de abraços Eu já tô irritado Você tá pedindo abraço Vou tirar o seu salário Ah, não, não Tá bom, tá bom Eu tô indo trabalhar agora Vou começar a cobrar por abraços Eu vou ganhar um dinheirinho por isso Tchau, tchau, chefinho Tchau Ah, tá, pensei que ele não ia me dar um tchau Foi quase, foi quase Ainda bem que ele Que ele pensou que Que foi um ladrão Ai Mas Ainda bem mesmo que ele pensou que foi um ladrão Caso Ele soubesse dos animatronques Eu acho que Ele ia acabar surtando, né Eu não sei como eu ainda não surtei Mas Não importa Eu tenho que fazer O mais rápido possível Para tentar recuperar esses animatronics O mais rápido possível Para que meu chefinho não acabe me demitindo Ou acabar fazendo eu trabalhar com o novato Eu não quero trabalhar com o novato Eu tô ouvindo alguém chorando Eu vou passar lá dele Pelo menos eu posso me lembrar dele lá dentro Eu posso lembrar dos tempos Em que o vigia Ainda trabalhava aqui e tudo mais Até fechou a porta Vigia, você pode abrir a porta Para eu chorar pelo vigia Peraí O que você tá fazendo chorando? Vigia Ai, ai, ai Não, não Ai, espontácia Vigia Ai, não Vigia É o meu mesmo, 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 meu amigão Vigia É, tudo bem, tudo bem Não precisa me abraçar não Pode, pode, ó Pode cair Tchau É, pronto Pronto Tá bom E aí, Vigia Como é que você tá? Saudade de você Onde é que você tá? Você me abandonou? É Você não ficou sabendo? Não Eu estava numa batalha imortal Eu tava tentando salvar a pizzaria da Candy Você se lembra da Candy, né? Não acho que você se lembra É uma suzinha? É, ela mesmo Que parece ter a voz do Mickey Isso mesmo Você conhece o Mickey? E que ela é toda animadinha? É Lembro dela, não É Claro que você lembra, sim Ah, tá Aqui tem um focinho branco Não O focinho dela é preto Preto? Ela parece um gato Ah, tá Aqui parece um gatinho Tudo bem Que ficava conversando com você É, sim Então A pizzaria Não pode ter a menor ideia Tá, tá, tá Que seja Mas Essa Candy É, a pizzaria dela Estava correndo perigo E eu fui ajudar Como assim Não só eu Como a Circus Baby Sabe aquele ataque Dos 200 esqueletos? Parece que a pizzaria dela Ia sofrer o mesmo ataque Oh, mentira Sério? Aham Aí eu fui lá pra ajudar Nós conseguimos Com o teu ataque O problema É que Dois animatrones Da pizzaria dela Foram capturados E não só Dois animatrones Da pizzaria dela Como que a Circus Baby Daqui também foi capturada Não Não Circus Baby Porque Essas pessoas Acontecem comigo Meus amigos Todos eles Me mandam junto Não 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 é isso É por causa que Nós temos que acabar Com esses jeques animatrônicos Urgentemente Antes que eles venham Pra nossa pizzaria também Mas Os outros animatrones Já sabem? É claro que não Nem eu sabia Então Eu acho que é melhor Você contar pra eles Acabar Falando a verdade Pra todos eles Eu acho que você consegue Contar pra todos, né? Sim, sim Eu consigo Eu gosto de conversar Com todos Então vou fazer isso agora É É Acho que tá Alguma coisa errada Claro Abre a porta Tudo lá de fora Ah, tá Ah, é É Pronto Agora tá certo É Bom O que é que eu tenho Que fazer mesmo? É Você vai Passar esse recado Que eu acabei De te dar Para todos os animatrônicos Da pizzaria Que recado? Ah E o recado De que a Circus Baby Foi capturada Ela foi Capturada? Circus Baby Ah, é Você falou, né? Falei Falei Agora vai lá Não perde tempo não Ah, tá bom Tô indo Até mais, vigia Tá, full time Tchau, tchau Ah, esse full time Eu acho que Ele tá com algum problema É Certeza que ele tá Com algum problema Não é possível Ele acabar esquecendo Dessas coisas Ai Mas tudo bem O importante agora É eu saber Como que eu vou Resgatar a Circus Baby Como que eu posso Deter Esses Esses Jacks animatronics Escut Escuti um barulho Que barulho é esse? Hã? Que barulho é esse? Parece que Parece que tá Ui, ui Que calafrão é esse? Ui Parece que eu escutei Bem do meu lado Ou algo assim Ah 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 Saudade de mim Vizinha Ah 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 O que você tá fazendo aqui? Eu vou acabar com você Ah 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 Que Ah 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 Já terminou de fazer isso? Ah 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 Como você Como você Escapou Ah Ah Foi uma boa Uma boa história Até para contar Para os meus netos E os bisnetos E todos os mais que queiram a mim Principalmente você Vigia Eu não vou tentar Saudade de você Esse seu jeito Somente Inocente E desmoronado De ter mais diversas coisas Apenas com socos Isso é maior De todos os seus amiguinhos animatóis Não é mesmo? Mas Mas como Mas como Como você Como você escapou? Você não tava dentro de uma cápsula? Eu tava dentro de uma cápsula Mas agora Eu estou livre E tudo graças a você Tudo graças a mim? Como assim Tudo graças a mim? Ah Pense bem Eu soube da história De um pequeno garoto Jolente Que foi ajudar Outros animatóis E outros paques Mas ele não podia Fazer isso sozinho Ah Ele precisava de ajuda De alguém Então Para que pudesse ajudar Ele chamou Por socorro 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 Sismo Baby Poderia fazer um favor Para mim E me ajudar E relatório A Garendova resolveu ajudá-lo Então Todos eles foram levados Para onde Eles saíam Todos juntos Marchando até lá Brincando Correndo-se Esqueletos E outras Paradas Assim Porém Algum Esperado aconteceu Não é mesmo? Assim que o tempo Foi capturada E quem poderia fazer Uma maldade tão grande Como essa? Me diz Quem pode? Quem pode? Os Jax Animatronics Mas Então Aê Acertou 100 reais Para ele Daí Era Era ela Que estava Com a sua cápsula Exatamente Nesse Animatronics Encontraram a minha cápsula E aí Decidiram Me trazer de volta Para cá E como gratidão Eu resolvi fazer algo Bem bacana Conhecido como Como é que se chama mesmo? Parceria? Que? Eu acredito Que você se uniu junto Aos Jax Animatronics Mas não me importa Não me importa Ratch Não me importa Como Você escapou E eu vou mandar você De volta Para essa cápsula Não me importa O que que eu faça Eu vou deitar vocês Você acha que vai precisar Fazer qualquer coisa Para me determinar mesmo? Mas não vai Você acha que eu não te sei de tudo? Você pode até estar Um pouquinho mais forte Do que o normal Mas eu sei que O seu amigo Godifred Está cada vez mais fraco E logo logo O dia dele vai chegar E quando esse dia chegar Você não verá ninguém Para ajudá-lo E os outros animatórios Estarão com medo Porque todos aqueles Que você detém Acabam voltando Mais fortes Mais perigosos Mais determinados A destruí-los De todas as formas possíveis E eu Como sou um deles Farei o pior Que essa pensaria Junto com os Jax Animatronics Eu não vou deixar isso Eu não vou deixar isso Por isso Eu vou Eu vou Me unir com os outros animatronics E juntos Nós não vamos Deter só você Nós vamos deter Todos os Jax animatronics E seus exércitos Genos e esqueletos Nós vamos acabar Com todos vocês E vamos Botar vocês de volta Para o lugar Da onde vocês Vejam Ah, isso aí Um discurso de herói Como sempre Mas você esqueceu Um pequeno detalhe Garota Vamos ver A primeira vez Você bebeu O Spudgetrap E depois de um tempo Ele apareceu de novo Destruindo pizzerias E pizzerias Todos acreditavam em você Que tinha detido ele E ele voltou E depois Vem o Evergy Fazendo um monte De exército Genos e esqueletos Fazendo um monte De outras coisas assim Você pensou Que tinha detido ele Todo mundo acreditou E agora Ele está de volta A mesma coisa comigo Vem do mundo investido Para tentar Trazer o caos Aqui nessa pizzeria Do mundo normal E olha só Eu estou de volta Vigia Quanto tempo Você não aguenta Medir para os seus amigos Você acha mesmo Que eles vão confiar Em você para sempre Aos poucos Você vai perdendo eles E logo logo Você estará sozinho E eu beijia Estarei de camarote Ouvindo o seu Pequeno O que? O que? O que foi isso? Cadê? Eu preciso Eu preciso falar com o God of Fred O God of Fred agora Eu não acredito que isso aconteceu O Ratt está de volta Aquilo que ele disse Eu acho que é tudo verdade É tudo culpa minha É tudo culpa minha É tudo culpa minha Eu acho que é tudo culpa minha Eu acho que é tudo culpa minha Eu acho que é tudo culpa minha